O fio da direita anda por um ano seguinte. Ainda no fio da direita, coloca quatro na cor rosa e entrelaça a última. O fio da esquerda, vou andar por duas seguintes. Ainda no fio da esquerda, coloca o três e entrelaça a última. Três na cor rosa, tá bom? No fio da esquerda. Assim. Fio da direita, vou andar por uma seguinte. Ainda no fio da direita, vou colocar três na cor rosa e entrelaçar a última. Assim. Fio da esquerda, vou andar por uma seguinte. Com o fio da esquerda. Fio da direita, eu coloco quatro na cor rosa. E entrelaço a última. Fio da esquerda, vou andar por três seguintes. Aqui. Uma, duas, três. Ando por três com o fio da esquerda. Ainda no fio da esquerda, eu vou colocar duas na cor rosa e vou entrelaçar a última. Assim. Fio da direita, vou andar por uma seguinte. Ainda no fio da direita, eu coloco quatro na cor rosa e entrelaço a última. Fio da esquerda, vou andar por três seguintes aqui. Vou abrir aqui. Tentei. Tem essa aqui e essas duas aqui. Tá bom? Ando aí por três com o fio da esquerda. Andei uma, duas, três. Olha aqui. Andei três. Ainda no fio da esquerda, eu vou colocar duas na cor rosa e vou entrelaçar a última. Aqui, ó. Assim. Tá bom? Fio da direita, vou andar por uma seguinte. Aqui com o fio da direita. Ainda no fio da direita, eu vou colocar quatro na cor rosa e entrelaço a última. Aqui, ó. Assim. Tá? Fio da esquerda, vou andar por duas seguintes. Ó. Essas duas aqui, tá? Ando por duas. Ainda no fio da esquerda, eu coloco três na cor rosa e entrelaço a última. Coloquei três no fio da esquerda e entrelaço a última. Agora, eu vou andar com o fio da direita por uma seguinte. Aqui do lado. E ainda no fio da direita, eu coloco três na cor rosa e entrelaço a última. E vai ficando assim, tá vendo? Um pouco torto, ele só vai arrumar depois que a gente coloca o enchimento. Fio da esquerda, eu vou andar por uma seguinte aqui. Fio da direita, eu coloco quatro na cor rosa e entrelaço a última. Fio da esquerda, eu vou andar por três seguintes, tá? Essas três seguintes é bem chatinha de andar, porque o corpo, ele tá todo ficando torto, né? E aí, complica o trabalho. Mas vamos que vamos. Ando aí por as três seguintes. Assim que eu passar, eu mostro, tá? Ó. Três seguintes, ó. Essa aqui. E essas duas aqui, ó. Essa e essa. As seguintes, tá bom? No fio da direita, coloca apenas uma. E na cor rosa, entrelaça. Tanto faz o lado, na verdade. Porque é apenas uma mesmo. Um módulo de cinco. Agora eu vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes. Aqui do lado. Com o fio da esquerda. E o fio da direita, eu ando por uma, tá bom? Então, andei com o da esquerda por duas, da direita por uma. Ainda no fio da direita, eu vou colocar duas. Na cor rosa, eu vou entrelaçar a última. Módulo de seis. O fio da esquerda, eu vou andar por uma seguinte. No fio da direita, eu coloco três na cor rosa e entrelaço a última. O fio da esquerda, eu vou andar por uma seguinte. Fio da direita, coloca cinco aqui, tá? Na cor rosa. E entrelaço as duas últimas, ó. Juntas. Vai ficar assim. Um módulo de sete, tá certo? Coloquei no fio da direita cinco na cor rosa. Entrelaço as duas últimas juntas. Essas duas juntas. Fio da esquerda, eu vou andar por uma seguinte. Uma branca aqui seguinte. Fio da direita, coloca três brancas. E entrelaço a última, tá? Assim. Fio da esquerda, eu vou andar por duas seguintes. Uma. Duas. Andei por duas com o fio da esquerda. No fio da direita, eu vou colocar três na cor branca e entrelaçar a última. Repita esse passo mais uma vez. Esquerda, anda duas e direita, coloca três. Fio da esquerda, eu vou andar por uma seguinte. Fio da esquerda, vou andar por duas seguintes. Fio da direita, eu vou colocar duas na cor branca e duas na cor rosa. As duas últimas, essas aqui no caso na cor rosa, eu vou entrelaçar juntas, tá bom? Entrelaço as duas juntas, assim. Fica assim. Fio da esquerda, eu vou andar por duas seguintes. Andei por duas com o fio da esquerda, tá? No fio da direita, eu vou colocar três na cor rosa, vou entrelaçar a última. Um módulo de sete aqui, tá? Fio da esquerda, eu vou andar por uma seguinte. No fio da direita, eu vou colocar quatro na cor rosa e entrelaço a última. Assim. Fio da esquerda, eu vou andar por três seguintes. Cuidado pra não pular essa aqui, tá? Às vezes ela pode ficar escondida. Andei por três seguintes, com o fio da esquerda. No fio da direita, eu coloco apenas duas e entrelaço a última. Assim. Ok. Fio da esquerda, eu vou andar por duas seguintes. Andei por duas. Vou colocar no fio da direita, três na cor rosa e entrelaço a última. Assim. Repita esse passo mais quatro vezes, tá bom? Fio da esquerda, anda por duas seguintes. No fio da direita, eu coloco três na cor rosa e entrelaço a última. Repita mais quatro vezes. Aqui eu repeti quatro vezes, tá certo? Andando com o fio da esquerda por duas. Direita, coloca três na cor rosa e entrelaço a última. Repeti quatro vezes. E agora eu vou fazer mais uma vez, tá bom? Esquerda, anda por duas seguintes. E direita, coloca três na cor rosa e entrelaço a última. Fiz aqui agora mais uma vez esse passo. Pra gente ir pro próximo. Pronto. Fiz aqui. Agora eu vou andar com o fio da esquerda por três seguintes aqui, ó. Essas três. Ó. Andei aqui por essas três, tá? Com o fio da esquerda. No fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Vai ficar assim por enquanto. Fio da esquerda, vou andar por duas seguintes. Andei por duas, tá? Com o fio da esquerda. Fio da direita, vou colocar três na cor rosa e entrelaçar a última. Três, tá? E entrelaço a última. Assim. Esquerda, anda uma seguinte. Dei um aqui com o fio da esquerda. Fio da direita, coloca duas na cor branca e uma rosa. Entrelaço a última. Fio da esquerda, vou andar por duas seguintes. Uma rosa e uma branca. No fio da direita, eu coloco duas na cor branca e entrelaço a última. Esquerda, vou andar por duas seguintes. A direita, coloca três na cor branca e entrelaço a última. E a direita, coloca três na cor branca e entrelaço a última. Fio da direita, eu coloco duas na cor branca e entrelaço a última. Esse passo, você repete mais uma vez, tá? Esquerda, anda uma e direita, coloca duas brancas. Repeti aqui mais uma vez esse passo. Ficou assim. Agora, eu vou andar com o fio da direita... Da esquerda, na verdade, tá? Da esquerda por duas seguintes. Da esquerda, eu vou andar por duas... Andei por duas. E no fio da direita, coloca três brancas e entrelaço a última. Fio da esquerda, vou andar por duas seguintes. E no fio da esquerda, eu vou andar por duas seguintes. Andei por duas. E no fio da direita, eu coloco uma branca e uma rosa. E entrelaço a última. E no fio da direita, eu coloco duas na cor branca e entrelaço a última. Duas brancas e entrelaço a última. Fica assim, tá? O módulo de cinco. Fio da esquerda, eu vou andar por uma seguinte. Fio da direita, coloca... Três brancas e uma rosa. Entrelaço a última. Fica assim. Fio da esquerda, eu vou andar por três seguintes. Andei por três. Fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Fio da esquerda, vou andar por duas seguintes. Fio da direita, coloca três na cor rosa e entrelaço a última. Fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Fio da esquerda, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Fio da direita, coloca duas na cor rosa e entrelaço a última. Obrigado.